E eu conheço de boas portugueses. Você acha que o pessoal da imprensa pega muito no seu pé, Abel? Eu acho que vocês, toda a gente, estão com raiva que eu não paro de ganhar, não paro de ganhar. Toda a gente. E ontem eu acalmei meu assistente e vocês não falam disso. O castanheiro que eu não ganhei. Isso é verdade. Então você falha. Isso é verdade. Aí quase. Abel, agora... Deve ter razão. Quando acerta, mas perdeu o jogo ontem por quê? Agora deixa eu falar um negócio aqui. E o Bragantino, deixa eu falar um negócio aqui. Vocês acham que vocês vão ser campeão? Sério. Vocês fizeram fazer cera contra o Sub-20 do Palmeiras no final. Sério. Ô, Cleiton, você é um bom goleiro, cara. Contra a time grande. Se não você é franga, você ficou fazendo cera. E não ri não, Mauro Bete. Você ficou fazendo cera ontem contra o time Sub-20 do Palmeiras, cara. Que papelão no Bragantino, velho. E os hábitos são conigentes, mano. Mas quem é o vice-líder? Parabéns. Vai lá jogar com o vice-líder. Dá uma campanha, bom. Ah, vai lá. Sem o Arthur, que vocês roubaram deles, hein. Meu tio mora em Bragantino, só gosta do Bragantino. Aí o negócio de cera tá enchendo o saco, irmão.